Na cabeça de algumas pessoas, ela tinha dois problemas, dois prejuízos. Ela era mulher e ela era uma mulher que era herdeira, ou seja, ela não valia nada. Essa mulher vai trabalhar no museu, vai conseguir alguma coisa de jeito, no meu pensamento. De jeito nenhum. Eu quero criança aqui dentro, quero pessoas que entram no short, suadas, aqui dentro. Eu quero formar plateia. Ora, então tá. No Brasil não havia nada legislado no sentido algo voluntário. Tudo dependia de lei. Desde aquela época não se falava muito no terceiro setor. O que é que pode fazer a diferença no futuro do Brasil? E aí foi unânime a resposta, educação. Qual que é a educação que a gente precisa pro país que a gente quer? Temos que criar essa paixão pela educação pra que ela seja realmente a política pública básica no nosso país. Vamos fazer algo pela educação. Do tipo assim, não tem saída. Não tinha lapso de tempo pras coisas. As coisas tinham que acontecer sempre ontem. Vamos juntar o presidente do Itaú e o presidente do Bradesco. O presidente da Ambev e o presidente da Coca-Cola. Vamos botar todo mundo junto. Sabe aquelas pessoas que você nunca imaginava de ver juntos? Todos. A vaidade, o sectarismo, essas coisas que não constroem, deu lugar à generosidade. As forças vivas da sociedade estavam mobilizadas em busca de entendimento. A brasileira Milu Vilela falou em nome da sociedade civil de 110 países. Aí você começa a fazer diferença mesmo. Mais do que pensamento, do que desejo, do que intuição, vira ação. Ela vai lá e faz. Eu acho que a Milu teve um olhar de que isso era fundamental pro país. Que a filantropia precisava mudar e que a gente precisava acelerar essa filantropia mudando. Numa sociedade, não somos nada individualmente. Mas coletivamente, no sentido da vida que se constitui numa sociedade, pessoas juntas, tendo que plantar o trigo, colher o trigo, fazer o pão. É todo mundo junto. Música 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 Música